Estamos de volta na nossa tarde, queria aproveitar pra mandar um beijo enorme pro João Lelis do Lelis Tratoria, ele está sempre presente na nossa tarde. Já convidei ele, venha aqui ensinar alguma coisa pra vocês, um prato bacana. Fique ligado, um beijo Lelis. Bem, vamos garimpar um pouquinho com a Gi? Eu sempre vou em busca dos melhores preços pra vocês. Muito justo. Agora é garimpando com a Gi, vamos lá. Localizada no Centro Histórico de Curitiba, a Feira do Largo da Ordem existe há mais de 30 anos. Começou com pouca expressão na década de 60, reunindo mais ou menos 50 expositores e hoje reúne mais de 1.200 barracas. O horário de funcionamento é das 9 às 14 horas e aqui é o lugar ideal pra você encontrar presentes acessíveis e de muita criatividade. Denilson, cadê você? Olá, chega aqui, quero mostrar pro pessoal aí em casa. Olha aqui, vocês já viram jaqueta de couro? Mano, pra cachorro. Olha que bacana. Olha que amorzinho, gente. Quanto que custa? 30 reais. 30 reais. E tem até blusão de fio. Olha aqui, que show. Que raça veste esses acessórios? Cachorro médio. Cachorro médio. E dá pra pôr em gato também? Cães e gato. E aqueles bem grandes lá atrás, ó. Mostra um daquilo pra gente. Labrador pra cachorro grande, ó. E eles param com isso? Não é muita frescura pra esse tipo de cachorro, não? Não, eles sentem frio, a pelagem é curta. E quanto que custa esse grandão? Esse aqui numa faixa de 25 a 30. E o capuzinho aqui da jaqueta, eles param de capuz? Para, é. Parabéns. Obrigada, boas vendas. Em época de... de preservação da natureza, da ecologia, olha que bacana esse aqui. Sacola retornável, nove reais. Um presente de Curitiba e a nossa natureza agradece aqui. A gente acha na feirinha hippie. Lá, ó, no fundo, minha sogra é dez. Olha aí, ó, você tá procurando um presentinho muito carinhoso pra sua sogra? Então, aqui no Largo da Ordem tem. Quanto que custa o avental pra sogra? Aquelas lá são de quinze, sabe? São as mais caras. São de quinze, daí leva um cartão de brinde de Curitiba. Então, eu tenho a partir de quatro reais aventais. E tem muito genro comprando avental? Ah, tem. Tem. Elas vêm trocar depois? Não, não, não. Eles gostam, eles levam... Eu tenho bastante coisas assim de gozação, sabe? O humor da pessoa, né? Claro, depende do humor. Depende de com qual tipo de carinho que entregue o presente, né? Tá certo, obrigada. Como é que é o seu nome? Manuel. Seu Manuel, o que que é isso que o senhor tá mostrando? Eu vi que a senhora aqui tava interessada. Fica pro pão. Uma cestinha pro pão? É bem higiênico, você guarda o pão aqui dentro, vai ficar bem guardado. Que bonitinho isso, tem várias estampas. Tem. O pão fica bem fresquinho aqui? Sim, eu tenho. Esse também, ó. É pro pão também, ó. E aí, não precisa colocar o pão dentro do pacotinho que ele vem? Tira tudo e põe direto aí. Aqui fica tudo, ó. Fica fresco o pão, fica bem higiênico, né? Quanto tempo ele conserva fresquinho? Ah, uns dois dias fica tranquilo. É mesmo? Tudo isso? E quanto custa? Esse custa 15 reais. Vem cá, a senhora tava comprando aqui, tudo bem? Tudo bem. E me conte, esse a senhora já usou na sua casa? Já. Tá certo? Dura mesmo dois dias o pão? Dura, dura. Mais tempo. Presente bom, criativo e barato, é isso? Exatamente. E aí, ó, que bacana. Era isso que a gente tava atrás. Obrigada, boas endas. É isso aí. Muita coisa bacana a gente achou lá. Se você tiver uma dica pra eu ir garimpar e mostrar pra todo o pessoal da Nossa Tarde, escreve pra nossa produção ou liga aqui, ok? NossaTarde, arroba bandi ponto com ponto BR. Eu já tenho ligações agora para o Paulo Estradioto. Seja bem-vindo, Paulo. A gente combinou alguma coisa hoje de tarde? Não, né? Foi o destino. O destino, sempre é isso. Eu tô com alguém na linha. Alô? Alô. Quem fala? É o Jefferson. Jefferson, seja bem-vindo. Eu queria fazer uma pergunta pro... Como é que é o nome da paz? Pro Paulo. Paulo Estradioto. Tarou. Queria saber se eu vou ter sorte na vida, no amor, sim, na financeira, umas coisas. Tá ok. Vamos ver. O nome dele é o Jefferson. É o Jefferson. Vamos lá, Jefferson. Vamos ver da sua sorte. Jefferson, a primeira coisa que sai aqui pra você é um aumento de salário no trabalho. De alguma forma, o seu trabalho vai caminhar para melhor. Eu quero que você tenha bastante fé e comece a rezar um pouco mais. Essa carta aqui é a carta do sol. É quando tudo vai brilhar na sua vida de uma maneira positiva. Então, eu quero que você tenha, assim, faça mais oração. Aqui tá pedindo pra você fazer mais oração, tá bom? E as coisas vão ficar bem legais. É isso mesmo. Obrigada, Jefferson. Alô? Quem está na linha? Alô, Gi? Oi, tudo bem? Oi. Boa tarde. É Maria Carolina aqui de Pinhais. Obrigada, Maria Carolina. Obrigada a vocês por estarem aí, né? Dando essa oportunidade pra gente. Que bom. Obrigada. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber, é uma pergunta só que pode ser feita pro tarólogo? Pode fazer duas, né? Pode. Obrigada. Então, uma é uma coisa que está me preocupando já há algum tempo. Eu estou com, no processo judicial, há 13 anos, que está rolando e está bem complicado, sabe? Agora, a última vez que eu estive em São Paulo, ele está rolando em São Paulo. Esse processo, o meu advogado, que é advogado público, me disse que em três meses ele me daria um retorno sobre isso e de quando eu receberia esse valor, né? Já foi apresentado tudo que podia ser apresentado. Então, eu gostaria de saber, isso vai ser pra quando? Se é pra logo? Que aí a minha ansiedade abaixa. Tá ok. Eu só precisava perguntar pra ela se esse processo é de trabalho. Não, é um processo de um apartamento que eu comprei, não tomei posse, soube depois que ele estava com uma dívida de 23 mil reais de condomínio e ele foi pra hipoteca, né? Tá ok. Então, eu fui obrigada a me desfazer desse imóvel, mas ao mesmo tempo eu entrei na justiça contra a pessoa que me vendeu. Certo. Certo. Eu vou dizer uma coisa pra você, Maria Carolina. Você vai ter que ter muita paciência. Eu vejo que isso não vai ter solução agora. É um processo muito complicado porque tem muitas, vamos dizer assim, alternativas na justiça pra quem está com este imóvel não deixar que você tome posse dele. Então, você vai ter que ter muita paciência e lutar bastante. Eu diria a você, Maria Carolina, que tem uma coisa muito importante na nossa vida que chama oração. Você precisa rezar, se agarrar com Deus, entendeu? Pra você poder vencer essa batalha. Isso depende muito de você, do seu pensamento positivo. Aí, muito obrigada. Você tem mais uma pergunta, é isso, Maria Carolina? É, deixa eu só explicar uma coisa. Não quero tomar posse do imóvel. O imóvel teve que ser vendido pra pagar as dívidas. Certo. Senão ele iria pra hipoteca, entendeu? Então, o que eu tô aguardando na justiça realmente é a execução do provimento dessa dívida. E a pessoa teria que estar me resgatando esse valor. Exatamente. Só que, o seguinte, o tarot mostra um caminho vitorioso pra você. Mas, dependendo muito do seu pensamento positivo. Porque, entre a justiça, a pessoa sempre vai achar uma brecha pra seguir com esse processo adiante. Tá bom? Então, você vai ter que ter muita oração, muita paciência. Mas, eu acho que no ano de 2010, você vai ter um término desse processo. Maria Carolina, liga o outro dia, faz de novo outra pergunta, ok? Que tem muita gente na linha esperando. Obrigada pela sua participação sempre. A gente atende com muito carinho. Alô, quem fala? Alô, meu nome é Silmara. Oi, Silmara, tudo bem? De onde você fala? Eu falo de Pinhais. De Pinhais. Pode fazer sua pergunta. Eu queria perguntar se eu vou arrumar um emprego logo e também quando você vai demorar muito pra me engravidar. Tá bom. As pessoas estão querendo engravidar bastante aqui no nosso atalho. É verdade. Isso é muito bom. Paulo, enquanto você tira as cartas pra Silmara, eu quero só fazer um convite pra vocês. Daqui a pouquinho a gente tem o jogo da tarde. Então, participe através do 33315700. Silmara, quanto a trabalho, o Zaro tá muito positivo pra você. Essa carta da Imperatriz significa sucesso rápido. Então, eu diria que nós estamos no mês de setembro, que é um mês maravilhoso, onde a primavera começa. No máximo, até início de novembro, você está empregada. Tá bom? Olha isso, que bacana. Muito obrigada, Silmara. Paulo, obrigada também. Obrigado a você, gente. O Paulo vai ensinar pra gente na próxima visita dele aqui na nossa tarde, uma receitinha para energizar o ambiente. É isso, Paulo? Isso, pra energizar a casa. A casa. Pra trazer uma energia positiva pra casa. Então, é isso aí. Fica ligado, tá? Bem, a gente está esperando você para o jogo da tarde. 33315700. Hoje, o nosso prêmio é um jantar para duas pessoas Lodebona, no valor total de 90 reais, tá? Paulo, eu acho que dá tempo de a gente... Como é que está a produção, o tempinho? Dá tempo de jogar e ele ensinar a receita? Como é que está aí, gente? Vamos, vamos, dá sim, dá um tempinho pra você ensinar. É uma receita pra você pôr energia nova na sua casa. Às vezes, as coisas estão pesadas, o ambiente não está legal, você está com muito estresse. Você vai fazer o seguinte, é muito simples. Você vai pegar o balde de limpeza com água, vai colocar três punhados de sal. Como que você vai fazer essa limpeza? Você vai começar dos fundos da sua casa ou apartamento, passando esse pano com água e sal, até a porta da frente. Se você não tem quintal pra jogar, jogue essa água que ficou no vaso sanitário. Você vai encher novamente o balde de água, vai colocar três punhados de açúcar. E vai começar a passar o açúcar da porta de entrada para o fundo da casa. Sempre pedindo a Jesus, a Nossa Senhora, que traga harmonia, uma vibração positiva e prosperidade. Você vai ver que depois disso, as coisas começam a assentar, começam a ficar tudo muito bom no ambiente familiar. Olha aí, que maravilha. É isso mesmo, não custa fazer, né? É, vale a pena, que é muito legal. Você sempre tem essa inspiração de cima que você passa pras pessoas e tem muita gente ligando aqui e agradecendo a tua ajuda, o teu auxílio. Então, a gente da nossa tarde agradece também. O importante aqui é a gente ajudar vocês de alguma forma, tá? Obrigada pela sua participação. Eu acho que não vai dar tempo mais do jogo da tarde, né? Mas é que as pessoas ligaram, a gente pedindo pro Paulo deixar hoje a receita de energizar o ambiente. Então, a gente não pode deixar pra amanhã o que pode ser feito hoje. Isso mesmo. Mas o jogo da tarde ficou pra amanhã. Então, fica ligado. Um beijo no teu coração. Amanhã eu volto a uma e meia jogando, tá? Com você. Até lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.